Na quinta-feira santa, a Igreja Católica vive um momento especial, a Missa da Unidade. Tradicionalmente, a celebração reúne milhares de fiéis no Ginásio do Mineirinho. Todos os anos, bispos, padres, seminaristas e milhares de fiéis se reúnem na quinta-feira santa para a Missa da Unidade. Momento de fé e oração em que o clero arquidiocesano renova os votos sacerdotais e celebra a unidade do povo de Deus. É um dia muito especial para a comunidade cristã porque nós recordamos que somos povo sacerdotal. Embora sejam os padres, os presbíteros, o clero que faz a renovação das promessas sacerdotais, a participação no sacerdócio de Cristo é para toda a comunidade cristã. Todas as paróquias, todas as comunidades, todos os ministérios, catequistas, cantores, equipes de liturgia, ministério de assistência aos enfermos, tanta gente que trabalha nas nossas comunidades, vai se reunir em torno do nosso grande ministro, que é o pastor, nosso bispo, e vão ter ali essa vocação eclesial confirmada. Na celebração acontece a benção dos santos olhos, utilizados nas paróquias para os sacramentos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. A celebração da missa da unidade é sempre uma ocasião muito festiva, muito bonita, mas sobretudo muito significativa, sobretudo ainda por causa dos olhos, pela benção dos olhos, que são os olhos que fazem parte dos sacramentos, que são os sacramentos primordiais da fé, sobretudo do crisma e do olho do batismo, que nos recordam então como nós fomos inseridos nesse sacerdócio de Cristo. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, preside a celebração, que vai acontecer no dia 5 de abril, às 9 horas, no ginásio do Mineirinho. Já é tradição para a nossa arquidiocese. Há poucos dias nós estivemos reunidos com o cerimonial da arquidiocese e a direção da cúria, para que nós pudéssemos preparar com toda beleza essa celebração, que, como você mesmo falou, é muito especial para a comunidade cristã, dado seu significado. Então nós esperamos lotar o Mineirinho nesse dia. A celebração está muito bonita e até porque se trata de uma celebração exemplar para toda a arquidiocese.